A roça venceu Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu Antônio Gabriel, segue o agrolíder Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado Não vai dar cavalo de pau na caminhonete 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 Enxuca a bailanda de fundo de campo O fone e o tranco vão acolherados O índio bombeia, protaco da bota No destino galopa, num sonho acorreado Colvadeira levanta entre os sarandeio E é lindo o rodeio de chinas bonitas Quem tem lida dura e a ideia madura